Achamos uma chocadeira aqui. Surpresa grande. Demais. Você vê que eu até fico um pouco nervoso na hora de abrir a cartela, que tem uma que quase cai na hora. Das quatro que nasceram, apenas duas sobreviveram. Para o gerente, as altas temperaturas que estão sendo registradas no município neste período de BR-Obró podem ter contribuído com fato exótico.